Neste vídeo você verá os desafios da educação no Brasil, as semelhanças entre as escolas e os presídios, quais são as propostas de professores e estudantes para a reforma da educação. Você sabia que os pais ou responsáveis por uma criança que não está matriculada na escola podem ser presos? Não, não sei. Não, não conheço essa lei. Nunca vi de fato isso daí acontecer, só ouvi falar. O Brasil tem hoje 14 milhões de analfabetos. Nosso país está entre os 15 que concentram 60% dos quase 800 milhões de analfabetos no mundo. Quase 10% da população brasileira não sabe ler nem escrever. E se olharmos para décadas atrás, vamos descobrir que já fomos pior. Então são números que demonstram que se o Brasil quiser ser uma sociedade de mais oportunidade, mais justa, mais desenvolvida e quiser contar com essa imenso contingente de jovens que hoje tem o Brasil, nós precisamos transformar a educação em uma grande prioridade. Segundo o Ministério da Justiça, o custo mensal de um preso é de R$ 1.200. Já um estudante custa cerca de R$ 180 por mês nas séries iniciais. Como se pode ver, é muito mais caro manter um preso do que um estudante. Mas agora, se a educação é um direito de todos e um dever da família e do Estado, por que é que as escolas se parecem cada vez mais com presídios? Hoje nós temos o ensino médio, o ensino médio falido, posso classificar dessa forma. O ensino médio que não cumpre nem o papel que quando você passa em uma sala de alta, pergunta-se para que serve o ensino médio e o estudante responde para passar no vestibular. Nem isso o ensino médio hoje cumpre. O debate da escola é um debate polêmico, né? A característica da escola, por que tem tanta evasão, o debate sobre sucesso e fracasso escolar, é responsabilidade da criança ou a responsabilidade do professor. Eu percebo hoje que a escola vem perdendo o sentido para quem está lá, para os professores, para os estudantes. Então é meio que tem que estar. Precisa ressignificar o ensino médio. O que é o mesmo que o jovem brasileiro precisa? Ele precisa saber ciência, porque isso é fundamental para entender o mundo, mas ele precisa de outras coisas também, que a escola, o ensino médio não ensina. Existe uma coisa, uma conquista legal, mas que ainda não tem a prática dela, que é a gestão democrática dentro das escolas. Tem que ouvir mais os professores, os estudantes. E por que você não gosta? Da diretora. Por que você não gosta da diretora? Ela é brava. Aí sempre que a pessoa vai fazer isso ou mastiga chiclete, ela tem que brigar com a gente. Para quem conseguiu entrar e permanecer na escola, chegar à universidade pode ser a realização de um sonho. O Brasil possui aproximadamente 2.300 instituições de ensino e pouco menos de 6 milhões de universitários. 75% deles estudam em faculdades particulares e apenas 25% estão em universidades públicas. Essa luta para pagar as mensalidades é de fato o que impede que mais estudantes ingressem na universidade e que muitos deles deixem. As taxas de evasão são muito grandes no ensino privado. Então nós temos uma expansão privatista, antidemocrática, porque ela é paga, está certo? Ela é paga e ela é de baixa qualidade. A grande base da pirâmide não tem acesso à universidade pública por conta do vestibular, que nada mais é do que um filtro social. E, na nossa opinião, isso passa necessariamente pela implementação de ações afirmativas. Estudos do IPEA apontam que quanto mais escolarizado é o trabalhador, maior poderá ser a sua renda. Por estes e outros motivos, é que um país mais justo passa necessariamente por uma reforma da educação. Por isso que é necessário o Brasil ter um sistema nacional de educação articulado, que foi uma pauta da Conferência Nacional de Educação e uma pauta de unidade do movimento educacional. A partir do momento que nós conseguimos fazer que o ensino federal, que o ensino público estadual, que o ensino público municipal possam interagir, eu acho que nós vamos dar um grande passo nesse debate educacional. Nós achamos que precisa gastar melhor, mas o Brasil ainda gasta muito pouco com educação para o tamanho dos desafios que ele tem. Valorizar o profissional e aí valorizar com formação, com salário melhor. Resgatar o papel do professor. Além de medidas como a popularização da ciência, a difusão da ciência, é o maior espaço da ciência nas televisões, nas rádios. Ter uma educação que transforme, que forme cidadãos, críticos. Propicíquios, que as pessoas consigam cada vez mais atingir a sua individuação, que é a sua realização plena nesse mundo tão maluco que a gente vive. No próximo vídeo, conheça a história da rádio Heliópolis e saiba o que a reforma da mídia propõe para a democratização dos meios de comunicação.